Pois é pessoal, a gente vai agora fazer contato lá com o professor João Luiz da Silva, ele é diretor de relações institucionais do Conselho Regional de Administração, o nosso CRA Amapá. A gente vai falar com ele em videoconferência. Professor João Luiz, o senhor nos ouve, bom dia. Bom dia Kleber, te ouço muito bem, o som está tranquilo. Como é que vai você, tudo bem? Tudo bem, vamos levando aí, conforme Deus permite, e as regras do distanciamento social também, a gente começa por aí. E o que isso tem mudado na rotina de trabalho dos administradores? Muita coisa mudou, mudou no sentido de convencionar outras relações profissionais com o administrador. Ou seja, para o administrador, exerce uma carga de função maior, porque ele tem que gerenciar esses recursos, essas atividades, nesse momento de pandemia, de afastamento social, em que, mesmo nessa situação, ele tem que criar, seja para o empreendimento dele ou empreendimento de terceiros em que ele administra, a não caída de receita. Então, ele tem que gerenciar recursos, tem que gerenciar pessoas e tem que gerenciar esse momento de pandemia, nesse invólucro todo. Então, ele fecha um pacote nesse tripé, pessoas, recursos e administração desse momento que o mundo está passando. Ou seja, é uma sintonia aí com o empresário, o contador, mais do que nunca, está sendo instado a estar muito presente e administrando essas questões muito próximas com o profissional da administração, não é? Exatamente, exatamente. Então, é todo um processo que vai desde a logística hoje. No nosso estado, por exemplo, que não é uma logística muito simples para a chegada e saída de mercadoria, então, essa logística tornou-se mais complicada, aí tem que reavaliar o processo de compra, o processo de venda, para não deixar faltar produto na prateleira, tem que gerenciar essa crise pessoal, porque era um processo em que as pessoas não estavam acostumadas, não sabiam como lidar. Por outro lado, tudo isso que parece ou parecia ser não tangível, tornou-se mais tangível para o administrador, porque o home office e todas essas ações não deixou de trazer produtividade, entendeu? Não deixou de fazer com que acontecesse. Ele tem que gerenciar tudo isso de uma outra forma, e não tão presencial como era antes. Agora, interessante também, só abordar essas questões, e eu queria também saber do senhor, a ajuda emergencial para a pessoa física deu aquele atropelo inicial, parece que a coisa teve ruído aí e tal, mas começou a andar, com dificuldade, mas andou. Agora, e a ajuda para a pessoa jurídica, para as empresas, esse modelo adotado, o senhor diria que tem sido bem aceito, a adesão foi importante, ajudou, ou só fez empurrar com a barriga o problema mais para frente? Assim, não sendo partidário, mas entendendo uma questão administrativa, para a pessoa física, deu um atropelo, que era uma situação totalmente nova, e tem as pessoas que têm a boa fé, que precisam receber, e tem as pessoas que não têm uma índole tão boa assim, que não precisam receber. E aí acaba passando por uma peneira mais estreita, uma peneira mais fina, e acaba atropelando, mas vai azeitando-se as engrenagens, e as pessoas vão voltando até o seu recebimento. Com relação às instituições, às empresas, algumas regras não ficaram muito claras para essa ajuda, e para muitas empresas acabou não acontecendo a ajuda financeira. As empresas, por si só, tiveram que se reinventar, tiveram que fazer um modelo de negócio diferente. Então, eu vou te citar um exemplo de uma coisa que está sendo muito comum, e foi até por uma sugestão que eu dei para essa pessoa. Existia uma batedeira de açaí, em que as pessoas não estavam saindo para ir lá comprar. Então, ela acabou fazendo um grupo para entregar açaí em determinados condomínios. Então, ou seja, ela ainda gerou mais negócios, ela gerou mais emprego, porque teve que terceirizar motoqueiro, pessoal de entrega, para poder fazer essa rotina. Então, quando as ajudas, ou melhor, a ajuda não aconteceu para alguns empresários, ou microempresários, eles tiveram que se reinventar nesse sentido, criar alternativa. E essas alternativas terão muitas que nunca mais vão sair, que vão se tornar perpétuas. O que a gente está fazendo, via online, isso vai se tornar perpétuo, porque a gente acaba economizando tempo, recurso, e unindo várias pessoas de vários lugares, por conta dessa reinvenção da tecnologia, da comunicação. Eu, falar em tecnologia, eu queria fazer um ajustezinho técnico, só para o senhor, ou baixar um pouco a sua câmera, ou se levantar um pouco mais na cadeira, que está cortando um pouquinho do seu queixo, ficou redondinho, ficou redondinho agora. Perfeito. Outra coisa que eu queria abordar com o senhor, eu imagino, olha como o tempo passa rápido, o ano passado, o senhor esteve aqui com a gente no programa, para falar do ENAAP, que é o encontro dos administradores do Estado do Amapá, que já está com a nova edição para acontecer, é isso? Isso, exatamente. Foi 2019, a gente conversou, e naquela ocasião foi um sucesso tremendo, a gente conseguiu ter como inscritos aproximadamente 1.200 pessoas, 1.100 pessoas, eu não estou bem certo com o cadastro, mas passou, não foi mais do que 1.200 nem menos que 1.100, mas foram bastante pessoas, a gente conseguiu lotar, no primeiro dia, o auditório da Unifap, que cabiam 400 pessoas, e no último dia, conseguimos lotar o teatro do SEAP, tanto a nave, quanto a galeria, ficou totalmente lotado, era ali aproximadamente umas 900 pessoas, tivemos mini cursos no decorrer do segundo dia, que foi totalmente lotado com público em cada turma, eram oito mini cursos, palet, eram oito, e foi aproximadamente 50 pessoas por turma, então deu bastante gente, e esse ano, dentro dessa novidade, na décima edição, a gente foi obrigado a se remodelar, foi obrigado a criar uma estratégia, para não deixar passar em branco essa atividade, que é o dia do administrador, que é dia 9 de setembro, nós vamos começar, dia 7, dia 8 e dia 9, com palestras online, entendeu, teremos o mesmo procedimento, as mesmas características, e conseguimos aqui, pelo C.R.A., atrair um time muito bom, de palestrantes, para vários públicos, e quando eu falo isso, eu falo que é palestra, palestra para todo profissional, de qual curso for, porque os temas, serão bem atualizados, vão fazer pertinência, às atividades profissionais, de qualquer área, inclusive no formulário de inscrição, tem uma, tem um grupo ali, que são demais profissões, que está aberto, para todo profissional se inscrever, é gratuito, para acadêmico, a gente está dando, cinco horas de aula, para título, de currículo, para formatura, isso é importante, para caramba, e atualização, para todos os profissionais. Então, o evento, portanto, ele vai ser remoto, vai ser online, dias 7, 8 e 9, o que é que já dá, para confirmar, de atrações, esses painéis, quem está com presença, confirmada aí? Assim, dia 7, começa, às 16 horas, com o doutor Rafael Ponte, da Secretaria de Tecnologia, ele vai falar, sobre transformação digital, e o mercado de trabalho, às 19 horas, teremos o conferencista, Alexandre Correia, de São Paulo, que vai falar, sobre inovação, e criatividade, em tempos desafiadores, no dia 8, às 19 horas, teremos o doutor, Valdeir Garcia, que é o superintendente, do Sebrae Amapá, que vai falar, sobre empreendedorismo, no dia 9, às 16 horas, o doutor Cláudio Mendonça, professor da Unifap, e coordenador do curso de administração da Unifap, ele vai falar, sobre uma ferramenta, chamada, planejamento estratégico, ágil, com easy estratégico, então, isso vai servir, para pequenos e militares empresários, vai servir, para uma infinidade de pessoas, e ainda, fechando, no dia 9, o doutor Mário Creus, que é, o, o, presidente, do Conselho Federal, de Administração, ele vai falar, sobre a administração, em novos tempos, então, conseguimos reunir, um time bom, de peso, pessoas que têm vivência, que sabem do que estão falando, que conhecem bem, o mercado, então, conseguimos, mesclar, não, desprestigiando, o nosso estado, temos pessoas, do nosso estado, aqui, temos o, 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 presidente do Conselho Federal, Brasília, e temos um palestrante, de São Paulo, então, conseguimos, ter, uma união, de interesses, muito grande, uma, uma elite, intelectual, muito grande, para falar, para uma outra, elite, intelectual, do nosso estado. Ou seja, aí, não deixa de ser, também, pelo mix, aí, das atrações, do evento, desse ano, né, o ENAAD, todos nós, todos os profissionais, são, estamos sendo, instados, a empreender, né, sair da chamada, zona de conforto, do medo, de mexer com a tecnologia, de se reinventar, a pandemia, talvez, claro, que pede ser uma tragédia humana, mas poderá deixar um legado, muito grande, no campo profissional, né, professor? Exatamente, assim, ninguém, ninguém, queria, que a pandemia acontecesse, todos nós, perdemos pessoas próximas, familiares, amigos, mas, infelizmente, ela aconteceu, e uma vez, ela acontecendo, ela nos obrigou, a sair da nossa zona de conforto, obrigou, aos pesquisadores, criarem, tendências, novas, vacinas, tecnologias, que está surgindo aí, para essa pandemia, obrigou, aos médicos, a terem outra visão de mercado, e, e vai por aí, por todas as classes, entendeu, desde o mais intelecto, ou menos intelecto, atrativos e possibilidades, para fazer as coisas acontecerem, nesse momento. Perfeito, olha, recebemos o professor João Luiz, da Silva, ele é diretor de relações institucionais, do CREA, o Conselho Regional de Administração, recebemos aqui, virtualmente, na nossa sala de entrevistas, virtual, que tem sido também, uma ferramenta, e a gente continua trabalhando, em home office aqui, trocando o nosso projeto, de comunicação digital. Professor, muito obrigado, parabéns, por estar sempre, aí, nessa militância, defendendo a sua categoria, né, dos administradores, e conte sempre com a gente, sucesso no evento, que a gente, quem sabe, acompanha, acompanha, replica, nos dias aí, sete, oito e nove. Kleber, é sempre um prazer, e um privilégio falar com você, te conheço desde a academia, você foi meu aluno, então, vê-lo aí, conquistando o seu espaço, já, fortalecendo o seu espaço, é um orgulho muito grande, é muito bom isso acontecer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, pela sua gentileza, pelo seu carinho, de levar a gente, a falar, a falar, nesse momento, e esperamos outros encontros, e saúde para todos. A pandemia ainda não acabou, é bom ainda termos cuidado. Ok, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, um forte abraço.